Então galera, eu tava falando aí no vídeo anterior, da estradinha aqui né, que estrada bonita pra caramba essa aqui cara Bem relaxante, essa estrada você pode pilotar aqui de duas maneiras Você pilota do jeito que eu tô pilotando hoje, relaxado pra caramba, sem pressa, curtindo pra caramba a paisagem Entendeu? Ou então você pilota, igual tem um vídeo meu aí, né, que eu tô lá assim né, perseguindo a R6 É um vídeo meu já bem antiguinho aí, que tava eu e um cara de uma R6 andando aqui nessa estrada Acabamos se encontrando assim, esporadicamente, no inglês E foi bem legal um rachinho que a gente teve aqui Mas, hoje por exemplo, eu tô andando de boa Um castelinho aí, que legal E eu tô andando de boa no limite, ó, 50 ali, falou 50, eu tô aqui ó, 50 Que são 80 quilômetros por hora E não tem ninguém te apurrinhando atrás, entendeu? Meio que te buzinando, você andar, tá super de boa, super de boa Tem um vilarejozinho aí na frente Aqui o limite é 30 e tal E vamos que vamos Então, eu tava falando que Tem um amigo meu aí Amigo, né, de YouTube, né, de Facebook A gente, felizmente, a gente não teve ainda a oportunidade De se encontrar pessoalmente Mas, creio que, creio que logo, logo isso vai acontecer E gostaria muito de poder conhecê-lo pessoalmente Marcelo, do canal Motomac Você tem curiosidade de saber Detalhes sobre as motos novas e tal Marcelo faz uns vídeos com É... É... Testando essas motos Ele trabalha numa... Numa... Trabalha numa... Numa... Acho que numa concessionária E... E ele... Ele testa as motos novas aí Yamaha MT-09 MT-07 Ducati É... KTM e tal Então, muito legal, cara O vídeo do Marcelo Marcelo, um abraço, cara E esse... Essa propaganda aqui vai de graça, tá Ha, 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 ha Então É... Quem sabe aí, nesse verão Agora, dá pra gente Dar um rolê Por algum lugar, né, Marcelo? Aqui na Inglaterra Eu tô com um projeto Um plano aí Quero ver se eu consigo fazer Esse verão Que é em junho Julho, né O mês que vem Ou outro mês Em julho Eu quero descer até O País de Gales De moto Descer até o final Da ponta da Inglaterra Lá E passar por O País de Gales E... Quem sabe dá certo, né? Vamos ver se dá certo Se eu consigo alguém Pra ir comigo Talvez o meu velho Vai comigo Meu pai Ele Tem uma Yamaha Mil e cem Dragstar Tá vendendo agora Vai ver se pega uma Harley Ele curte moto Motostradeira Motoshopper, né? Então Legal E eu vou aqui De boa E você vai Comigo, né? Vê como a estrada Que é sossegada Agora que eu encontrei Um carro ali na frente Cheio de árvores Cheio de Verde Sem moral pro carro Sem moral Vamos que vamos Um carro vindo ali Eu vou entrar aqui No 50 Que pode ser da polícia Do jeito que ele passou Eu passei E ele passou No vácuo Agora não sei se ele quer Me acompanhar Ou se ele Achou que eu não deveria Ter passado ali Normalmente a polícia Não usa esse carro Que ele tá Então tchau, mano Entendeu o que eu tô falando Dessa moto Você entendeu agora? Cara Cara É animal Você fala pra mim Quanto você tava ali? 180 É nessa hora Que eu penso Pô, vou vender? Vou Vou pegar o quê? Essa moto é super barata Aqui, galera Aqui na Inglaterra A moto dessa aqui Ela não custa mais do que mil libras Sabe o que é mil libras? Seis mil reais Consegue comprar aí no Brasil Com seis mil reais Uma Suzuki GSX-600F Não duvido Valão Uma esticadinha de leve ali Galera Fiquem com Deus Um abraço E a gente vai se falando aí Até o próximo vídeo Quem sabe o próximo vídeo A gente já tá com uma moto diferente Fiquem com Deus Um abraço Do Losoli The Sun UK Fui